E aí meus noobs, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Galera, no vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês aqui o jogo Pop Playtime. Bem, é um jogo que tá em alta por aí. Bem, que é mais ou menos um jogo de terror junto com um puzzle. E bem, vamos ver o que esse belo jogo tem pra nós hoje, né? Capítulo 1. Entreats? Cris? Um abraço? Um experimento? Galera, meu inglês é britânico. Você finalmente voltou à fábrica. Muitos anos depois, todo mundo que tava lá desapareceu. Ok, então é o nosso objetivo. Imagina, esse bicho... Mano, eu vi uma foto desse bicho que ele, tipo, endemoniado. Opa! Já começa bem. Você está a ver o mais incrível do mundo que você tem que inventar. A boneca mais... A boneca mais incrível criada. É a primeira boneca que realmente pode conversar com crianças? Ah, eu já não quero saber disso não, hein? Ah, é isso? Putz, isso daí é pra arrepiar. Especial que ele olha isso e fala... Ah, vou querer comprar. Beleza, mano. Vai se hospitalar. Beleza, ela mexe o pé. Ferrou. Quem é que compra uma boneca pra encarachar o sapato dela? Caraca, agora eu tô escutando barulho aqui em casa, velho. R$5,99? Que isso? É o preço de um salgadinho hoje em dia. Você gosta de... Não. Que... Qual é o tempo? A hora de quê? De brincar. Mano. Que isso? Ah, não, velho. Um tour pela fábrica por R$2,99. Tinha que ser de graça pra entrar num local desse. Mano, que que isso? Ah, então essa é a fábrica. Ih, ih. Já tá dando merda. Xiii. Já não gostei. Pop Playtime. Caraca, que... Que começo... Desgraçado. Todo mundo que estava lá desapareceu há 10 anos atrás. We're still here. Agora estamos aqui, você está aqui. Ache a flor. Caramba. Nossa. É... Então, rapaziada. Eu não tava esperando por um... Por um gráfico desses. Então talvez o meu PC ele chore pra... Carregar esse negócio, porque o meu PC é da Aliexpress, tá ligado? Apareceu alguma coisa ali, eu nem vi o que que era. Ó, temos aqui uma fita. Hum, o que que eu faço com ela? No eu pego. Tab to view 1. O view 1. Ó, tô lendo bem. Tá, agora eu tenho a fita. O que que eu faço com o bateria no PC? Hello? Car... Realista. O que que eu tenho que fazer? Tem como pular aqui? Opa. Consegui. Ah, eu vi essa parada. Que tipo, a gente vai ter umas mãos louconas. Então a gente precisa arranjar isso, né? Vai lá. Aqui! É o que? Hum. Hum. Não. Tô gostando muito disso daí, não. Ok, não tô entendendo nada. Vamo lá. Eu não faço ideia, rapaziada. Fui mal por estar sendo burro. Uou. Ok. Então, vamo pra aqui, ó. Segurança. Security. Pop. Once to play. Vixe. Ih, tem um brinquedo aqui. E. Interagir. Ok. Então eu preciso de uma... Epa. Calma. Tem alguma lógica? Vermelho, azul, azul. Mas não tem rosa. Aqui tem rosa, marrom, tudo. Será que são os olhos dela? Peraí. É verde, rosa, amarelo, vermelho? Se foi isso, mano. Sou um gênio, velho. Verde, rosa, amarelo, vermelho. Ai, carai. Verde, rosa, amarelo, vermelho. Mano. Nem foi porque eu fiquei uma hora tentando e pesquisando na internet, né? Ok. O que tem que fazer aqui? Tem uma fita azul. Tem que colocar aqui, né? Playtime. Crab Pack. Essas são as mãos, então. Objetos pequenos. Não atire em Crawl. Isso pode machucar. É, que machucada, hein? Eles são condutores elétricos. Tá, e aí? Já não quero mais jogar. Tá, o que eu tenho que fazer? Para disparar, o botão esquerdo. Hold Down Objects. Ah. Ok. Agora é só você colocar a mão aqui. Mano, o jogo tá muito bom, velho. Já não tá muito legal. Welcome to Playtime. E aí, meu nobre? Mano, que isso? É o Huggy. Uou. Que que é isso? Detroit has Huggy your back. Ok. Por que eles fazem um bicho tão grande desse, velho? Tá, testing. Tipo, lugar pra teste. Teatro. Cafeteria. Power. Energia. Tá, tem que vir aqui. Ih. Uou. Epa. Ih, que que... Ih. Peraí. Só fui eu que vi o olho dele mexendo? Deixa. Ah. Cada lugar tem uma forma. Tá vendo o que era um triângulo? E a chave tinha um símbolo de triângulo? Que louco. Ok. Não fica atrás das portas, pois pode assustar com berros, alguma coisa assim. Não. Fique depois das oito da noite. Que que é isso? Epa, que que é isso? Isso daqui é sangue? Já não achei interessante. Que coisa tem aqui? Uou. Quer dizer. Hum. Touch with power. Tem outro aqui. Peraí, quanto mais eu ando... Ih, foi? Parece que foi. Nossa, deu uma travada legal agora. Bora. É... Ih, essa porta fechou? Xiii. É, rapaziada. Agora se prepara. Que o susto vem. Vambora. Make a friend. Faça um amigo. Puta merda. Olha, tem a mesma mão, mas agora de uma... Mano. Apareceu alguma parada ali, velho. Puta merda. Stair for hell. É o que? Escadaria para o inferno? Beleza. Jogo muito bom. Fique longe. Não entre. Aí eu vou entrar. Ah, velho. Previsível, previsível. Mano, pra que esse barulho todo... Ei, vai dar susto agora, não vai? Mano, olha as musiquinhas que tocam. Tem como fechar? Pera. Tem. Ó, tem uma fita aqui. Mas eu não sei. Tem alguma fita por aqui? É que pode estar atrás de qualquer coisa, né? Sei lá também. Vai embora. Tem que subir, né? Mano, esse bicho vai aparecer a qualquer momento que eu sei. Hug stays. Remember. Till the brakes. Tipo, ative os freios. O que que ele quer dizer com isso? O que que é isso? É pra pegar. O que que é pra fazer? Vai colocar aqui? E? Ah, entendi. É, acho que tem que descer mesmo. Puta, esse bicho vai estar aqui em algum lugar. Ó, tem outro desse daqui. Peguei. Mano, tem um monte de pôster aqui. Eu não tô entendendo qual é a história. O que que é isso? Pra trazer pra cá? Isso é o quê? Ah, é a sala onde a gente tava. Ah, pra gente subir de novo. Entendi, entendi. Ó, tem uma aqui embaixo. Ok. Ah, ali, ó. Segunda mão. Ok, então eu acho que é esse o nosso objetivo. Ah, ali tem outra. Ah, não sei. Vamos lá, né? Ai, caralho. Que que é isso? Mano. Caralho. Pronto, tô com todos. Caralho, esse aqui era vermelho? Olha, proibido pessoas ali, né? Ok, então tem que pegar a mão. O que que tem que fazer? Pronto. Pronto, aí, ó. É aqui? Esse bicho vai aparecer, não vai. Ok, vambora. Ok. Easy. Aqui, ó. Não entre. Mas tem que fazer o quê? Tem que entrar? O que que tem que fazer? Ah. Ué. Ah. Ó, tem aquele bagulho, hein? Aqui é pra onde? Ah. Peraí. Ah, tem que passar por aquele negócio, né? Pera. Aí vem por aqui. Ok. Dá a volta. E... Foi! Nossa, eu tava viajando meia hora pra fazer isso. Mano, ele vai aparecer aqui, não vai? Puta que paria. Epa! Que isso, mano? Pra que isso? Pra que isso? Que isso? Ah, isso é uma street de... Brinquedo. Brinquedo. Alô? Ah, tem que descer aqui. Alô? Ah... Tem mais cartazes aqui. First Happening. Adote um Orphan todo dia. Today? Today é hoje, né? Sei lá. Porque, pelo que eu sei... Make your friend. Ih. Aqui tem alguma coisa. O que que é isso? Caraca. Making friends. 1960? A gente tá... Não, pera. Se isso daqui foi feito em 1960, a gente tá em 1970. Porque foi 10 anos depois. É... Needs power. Precisa de energia. Mano do céu. É... Ninguém... Ninguém sai daqui... Sem um brinquedo. O que que é isso? Tem aquilo lá pra cima? Ah, enfim. O que eu tava dizendo é que eu sei que esse bicho... Tem uma teoria que ele é um experimento. Porque falaram... Tem mais um? Mano, eu não tô achando essas fitas. Onde é que esses... Oh, esses negócios tá? Tô achando... Que tão dizendo que... Pelo que... Ih, cara, qual é um ali? Ok, vamos ver. Não vou entender nada, mas, né? Pelo menos pra... Pra ter alguma coisa. Ser capaz de trabalhar em uma fábrica de jogadores... Em algum lugar que pode proporcionar crianças com aquela mesma experiência? É uma experiência... Pera o quê? Experiência com crianças? A Udor o quê? E você morre? O quê? Tá, tem mais um negocinho de energia aqui. Tá, aqui tem que levar onde? Tem duas pilastras. Aqui. Ok. Pô, mas não dá. Gente, ó. Não sei se vocês perceberam... Mano, não dá. Pera lá. Agora a gente vem por aqui. Passa por aqui. Não, é o contrário. Não vai dar braço, velho. What the fuck? Pera lá. Tem como puxar eu com a minha mão aqui? Tem. Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Passa por aqui. Vem por aqui. Pronto. É isso, mano. Foi. Tá. Tem que descer pela escada. Vambora, vambora, vambora. Gente, eu sei que esse daqui é o primeiro capítulo. E vai ter o segundo. E se vocês quiserem que eu grave o segundo, pô, vocês têm que dar muito like nesse vídeo. Então, por favor, compartilha pra todos os seus amigos que gostam desse tipo de jogo. E deixe um like. Porque, mano, o jogo parece ser muito da hora. E o segundo capítulo parece que vai ser bem mais interessante. É o quê? E? Foi? Ah! Caralho. Que isso? What the fuck? Ah, agora acho que eu puxo essa alavanca. Isso mesmo. Foi. Epa! Esse bicho fica me olhando. O que você quer, mano? Ah, aqui foi a pintura. Uou! Os caras passam um laser no bicho. Mas eu não sei pra que eu queria um brinquedo, né? Ah, peraí. Peraí, 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 peraí. Ok. Ok. Tá aqui, ó, escrito. Ninguém sai com um amigo ou um negócio aqui. Então eu tenho que colocar aqui. Ah, escaneando. Pronto, aí. Ó, de novo. Escadaria pro inferno. Que bagulho louco, mano. Hello? Ah! O que que foi? Mano, deu muito bug. É por aqui? Meu Deus do céu. Ah! Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu pai amado. Meu pai amado. Meu pai amado. Meu pau amado. Meu bicho amado. Meu bicho de estimação amadinho. Meu Deus. Ele vai descer isso? Ferrou. Ferrou, 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 ferrou. Ferrou, ferrou muito. Ferrou muito. Ferrou demais. oh shit oh fuck my eyes oh meu deus morri não morri ai turn back meu deus eu to lento eu to não to mais ta bloqueado puxa essa porra que que foi isso eu to suando mano o cara caiu que que aconteceu uma fita eu nem quero mais saber de fita mas vou colocar ai experimento 1006 é uma experiência científica nossa gente eu to tremendo sério no inicio do jogo falou pra achar a flor não corra perigo é tipo saia daqui não pare oxe pronto agora eu to numa beleza ficou tudo em silencio ah beleza que eu vou ter que entrar aqui é a boneca é a boneca o que que tem que fazer tem que abrir nossa nossa que arrepio da porra você abriu minha caixa você abriu meu deus acabou nossa gente esse jogo é sensacional velho eu não sabia que era desse jeito não mas rapaziada espero que vocês tenham gostado desse vídeo por favor deixa o like se inscreva no canal aí e quando sair o segundo o segundo capítulo eu já vou trazer um vídeo dependendo de como for aceito esse vídeo aqui no canal então por favor gente deixa o like se inscreva no canal te vejo na próxima valeu falou e eu fui e